Pra que brindar se acaba tudo dando certo? Se não dá mais, deixa pra lá, deixa correr e não vá. Coloque a mão na consciência, amar e amar, não deu, vamos tratar com paciência. Mas se de repente desandou, o amor não foi pra nós. Só de terminar já machucou, pra que subir a voz? Nós vamos pôr a mão na consciência, pra que rolar a agressão? Não, não, se não deu mais certo é consequência, pra que rolar a agressão? Não, não, não. Olá-á-á-á-á-á-á-á Pra que brigar se acaba tudo dando certo? Olá-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á-á Se não dá mais, deixa pra lá, deixa correr, não vá Coloque a mão na consciência, amar e amar Não deu, vamos tratar com paciência Mas se de repente desandou O amor não foi pra nós Só de terminar já machucou Pra que subir a voz Vamos pôr a mão na consciência Pra que rolar agressão Não, não Se não deu mais certo é consequência Pra que rolar agressão Não, não Lá Laiá, Laiá, Laiá Lá Laiá 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 Lai Laiá Laiá Lai Lai Laiá Não levamos pôr à mão na consciência Pra que rolar agressão Não, não Se não deu mais certo é consequência Pra derrubar a agressão Pra que brigar se acaba tudo dando certo?